Música Há exatos 3 dias tivemos um vídeo de primeiras impressões do New World aqui no canal E no fim desse vídeo eu relatei as minhas primeiras impressões sobre o jogo Que a primeira vista me pareceu muito com o antigo Albion Vocês vão entender os motivos desse antigo Nesse vídeo, que provavelmente vai ser o último sobre o New World ao menos esse ano A não ser que tenhamos aí alguma coisa muito importante sobre o jogo Eu vou especificar alguns problemas que eu pude encontrar nesses dias de teste Lembrando que se trata apenas de uma opinião E as fontes são as vozes da minha cabeça Então se algo que eu disser é ofender alguém Diz quem é 8002-8922 e reclamem com a Priscila ou com o Yudi Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos O melhor, menor canal do mundo E pra você que tá chegando nesse exato momento ao canal Se quiser se inscrever e deixar um like Vai tá ajudando demais Então sem perder tempo, embarque aí no seu navio E bora voltar pro mundo velho Começando pelo fato de que New World foi adiado 3 vezes pela Amazon E até então, nesse teste é nítido ver os motivos De cara dá pra ver que o game tem um potencial pra ser uma referência E me espanta mais ainda ver que ele vem de uma empresa, digamos que nova Que apesar de possuir os recursos e apoios de uma das maiores empresas do mundo Com certeza não perde os méritos pelo trabalho que fez até então O fato é que só nesse ano houveram dois lançamentos adiados O de maio, que não foi nenhuma surpresa Afinal de contas já estavam rolando os testes alpha E os feedbacks não eram dos melhores E o de agosto, que inclusive é um dos meus motivos de não ter mais hypado o game Já que esperaram o término da Steam Sale pra anunciar algo que eles já sabiam do andamento Ai que maldade cara, isso não se faz Nenhuma equipe com um projeto em mãos é pega de surpresa no desenvolvimento Afinal de contas são eles quem ditam o ritmo Ok, o coronavírus foi aí um grande problema e que provavelmente contribuiu pros atrasos Mas não seria mais honesto anunciar antes que todos comprassem sobre o adiamento que eles iam fazer? É, realmente Após esse episódio a Amazon sabia das consequências Imagino eu que pela quantidade de reembolsos que recebeu Até então o que tínhamos em mãos era fotos e vídeos que a própria empresa liberava Já que quem testava o alpha tava sob sigilo pré-acordado E por isso planejou esses dois testes O de stress que rolou anteriormente E o atual que serve pra finalmente a gente poder tatear o produto que até então era só imaginário E eu até acho bacana o fato de terem feito esse segundo teste Porque justamente foi um controle de dano gigantesco Volto a afirmar que o game tá fantástico em relação ao potencial Mas são tantos erros grotescos na balança que se fosse o lançamento oficial Provavelmente a gente teria o game com uma das maiores taxas de reembolso da história Lembra no começo do vídeo quando eu falei sobre o velho Albion? E o World tem exatamente os mesmos problemas de Albion no lançamento Justamente por isso eu vejo potencial nele Se a Amazon seguir os caminhos que a Sandbox Interactive desbravou Provavelmente a gente vai ter outra joia no mercado futuramente Pra quem não se lembra, durante o lançamento do Albion Além do jogo ser comprado havia um forte apelo a somente PVP Incluindo dominação de territórios, quests sem sentido algum do tipo Colete 30 madeiras e volte aqui porque sim Farm e craft excessivo Já que no Albion a gente ainda tem o fator de perder itens e as poucas opções de armas e skills O que tornava o título um exclusivo pra amantes de PVP e só New World me traz exatamente essa sensação O combate é divertido e é um nítida inspiração na série Souls Mas de forma bem simplista Porém os problemas vão desde caminhadas atravessando um mapa imenso Apenas pra matar 10 javalis e ganhar ouro e experiência O que deve ser feito 9.999 vezes enquanto se upa o personagem com quests Sejam elas da história base ou das facções Que é que dá pra chamar de main quest, né? Até coisas como a necessidade absoluta de coleta e craft E eu julgo isso como uma tomada de decisões incorreta que a empresa teve Já que inicialmente durante os testes alpha Muita gente relatou sobre o game ser específico pro público que curtia farm e PVP Porém, haviam jogadores solicitando um PVE dentro do game Com quests, dungeons, world bosses e tudo mais que vemos em MMORPGs por aí E a Amazon pensando em abraçar ambos os públicos foi ambiciosa e fez a inclusão O que resultou no que a gente tem aí hoje Não somente isso, o planejamento do próprio PVP foi errado É bizarro colocar um PVP livre em um sandbox Já que isso facilita e muito pra formação de guilds tão grandes e fortes Que a dominação de um servidor vai ser total E jogadores mais fracos ou guildas menores não vão conseguir farmar Fazendo com que eles se desmotivem e abandonem o game E o que acontece com games abandonados? Ai Charles, mas dá pra desativar o PVP Exato, pequeno gafanhoto Essa mudança foi feita poucos meses antes do game ser lançado Que no caso seria agosto Entende o problema? Ao mesmo tempo que desempenharam um ótimo trabalho inicial com o jogo em questão de gráficos e ideias A implementação e mudança do modo de PVP e do PVE sendo feito de última hora Causou o desconforto que a gente tem hoje O culpado? A falta de experiência em checar o que houve com MMOs que tentaram seguir por esse caminho O próprio Albion foi um exemplo Certamente a gente tem jogos onde o PVP total é permitido Mas somente sob regras específicas Sem envolver os jogadores totalmente Vídeo aí Crawfal com a ideia dos mundos em constante mudança Ou até mesmo o Albion que eu usei o vídeo todo pra comparar Já que separaram o game por áreas E apesar do PVP se tornar inevitável Não é dominado de forma desonesta por grandes guildas O que não quebra a economia do jogo Pois os novatos conseguem farmar normalmente nas áreas safe Além disso, eu não vou entrar no assunto de bugs e a falta clara de otimização do game pra PCs medianos Pois ele ainda é jogável apesar das quedas de frame infrequentes em áreas de lotação Mas isso é até que aceitável em alguns casos É verdade Quer dizer, às vezes não A falta de montaria inicialmente não parecia fazer diferença Mas depois de vermos que as missões nos jogam de um canto a outro na ilha Mesmo a função de caminhada automática se torna aí obsoleta Como conclusão, volto a afirmar o que disse no início do vídeo O game tem sim um potencial enorme E assim como o Albion se tornou um dos MMOs mais jogados atualmente E o World pode ir evoluindo com o tempo após o lançamento Mas atualmente a gente tem em mãos um produto cru Em que provavelmente os jogadores vão enjoar quando perceberem que tudo que resta no jogo É craftar e lutar o tempo todo Não é um jogo ruim de forma alguma Mas está longe de ser algo inovador E principalmente um concorrente a altura para assumir o mercado em 2021 Eu duvido muito que em alguns meses até o lançamento Vão conseguir mudar muita coisa do estado atual Então esperem o que a gente já tem hoje com algumas e outras melhorias Bom, vou ficando por aqui Como eu disse, não fiquem chateados Vocês não são obrigados a concordar comigo de forma alguma Inclusive eu peço que exponham sim a opinião de vocês Afinal de contas o canal é público para isso Vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Tchau Tchau